Cada um tem as férias que merece. Já estamos aqui. Doutora Ana no pedaço. Já estamos aqui com as terapias. Peguei umas férias dela. Final do ano. Agora voltei à realidade. Um ilibizinho. Bora. Vai pegando aqui já na goela. Bora. É isso aí. Pessoal que entrou aqui na minha live perguntando sobre a Maraísa. A Maraísa tá bem. Teve só um sustinho. Foi nada demais. Foi um incidente mesmo. Ela foi nadar numa piscina. E aí não viu que tinha uma quina assim na frente. Ela empolgou demais, feliz demais. E bateu o narizinho na quina. Mas foi coisa simples que já tá resolvida, graças a Deus. Foi só um sustinho, tá? É porque o narizinho da minha irmã é muito lindo. É um narizinho de princesa e nós temos que cuidar. Mas, graças a Deus, não foi nada demais. Foi uma bobeira, assim. Ela desceu porque a piscina era daquelas que tinham fundo. Que dá pra ver, né? O fundo, assim. E a gente tava debaixo. Ela foi, mergulhou e deu um tchau. E na hora que ela foi voltar, ela bateu na quina da piscina. Né? A gente tava todo mundo super tranquilo e tal. Essas coisas podem acontecer, né? Foi um minutinho de bobeira mesmo. Mas ninguém teve culpa de nada. Não teve nada demais, não foi nada demais, graças a Deus. É só porque o narizinho dela é especial, né, doutora? Aquele nariz maravilhoso dela. Então a gente tem que cuidar, tem que cuidar dela com carinho. Então segue o baile, ela vai se apresentar normalmente. Até então a gente tá... Estamos seguindo nossa agenda normal, tá gente? Não... Não se preocupem, não foi nada grave. Muito pelo contrário, foi uma coisa que pode acontecer com todo mundo. Foi super tranquilo, tá bom? Então fiquem em paz e eu tô aqui também segurando tudo. Os shows vão acontecer. E aqui nós estamos passando o carnaval hoje. E vamos começar a passar também material novo do show. que nós estamos bolando. E assim vamos. Temos um concert na Maiara Maraís em alto mar. Onde vai ter várias experiências e é isso. Com a doutora Ana Carolina que está dando uma... Já começamos o ano e ela que cuida da minha voz, né? O ano inteiro correndo atrás da minha voz. E ela seria com a Ares, né? Já estamos aqui cuidando dela. Vamos firme com vocês, tá? Um beijo! Um beijo!